O título do nosso projeto é Educação Integral e Práticas Integrativas e Complementares Contribuições da Meditação e do RIC para o Bem-Estar e a Presidência dos Estudantes ou Educantes para o Sentir e Pensar e para o Bem-Viver Pós-executado pelas bolsas da Clara Alessandra Bezerra dos Santos e Stefano Carola de Santos Pio, no caso eu sobre a coordenação da professora Ana Alice Feira Agostinho Mas o que é o projeto e são aspectos integrativos e complementares? É isso que vamos apresentar agora A pandemia agravou significativamente os processos de ansiedade, estresse e depressão O projeto busca alternativas para lidar com essas situações e seus efeitos durante o processo educativo Busca construir espaços para o diálogo a partir de uma postura ativa da escola enquanto comunidade que se preocupa com o bem-estar do seu coletivo Com isso, busca também proporcionar apoio e acolhimento favorecendo assim uma melhoria no ensino e na aprendizagem O público-alvo do projeto são as pessoas que queiram vivenciar e aprender as práticas de meditação e do RIC Podendo participar tanto estudantes como professores e servidores No IFPE, Campos de Barrinhos E também estudantes, servidores, professores e pais dos alunos da escola Professores de Joaquim Augusto de Noronha Filho, nossa parceira A proposta pedagógica do projeto é uma busca para um melhor aprendizagem dos alunos Melhorando seu bem-estar Mediante uma educação para o sensível e para o sentimento e pensar Uma educação que promove uma conexão com o emocional e o cognitivo E que envolva uma relação harmoniosa com a natureza e melhore o bem-viver Mas afinal, o que são as práticas integrativas e complementares? Ou simplesmente PICS? E acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS As PICS são práticas que incluem saberes ancestrais e crenças Além de medicamentos de origem animal, vegetal e mineral Pode ainda envolver terapias, técnicas e exercícios Utilizados para tratar, diagnosticar e prevenir doenças Ou manter o bem-estar Ao incluir saberes ancestrais, faz uma conexão com a ecologia de saberes Que, segundo o social, alguma boa aventura de soltação É uma concepção que reconhece e valoriza a infinita pluralidade dos saberes Construído pela humanidade Incluindo os saberes ancestrais Do ponto de vista da normalização Na OMS, as PICS são regulamentadas pela Declaração de Alma-Ata De 1978 Esta declaração instituiu o Programa de Medicina Tradicional Com indicativos da necessidade de formulação de políticas Em defesa dos conhecimentos tradicionais em saúde No Brasil, as PICS são regulamentadas pela Portaria do Ministério da Saúde Número 971, de 2006 Que instituiu a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares E que também orienta sua oferta pelo SUS Em 2017, a Portaria do Ministério da Saúde Número 849 Incluiu o Reiki e a Meditação A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares Com as PICS, o projeto busca explorar as potencialidades do Reiki e da Meditação Segundo uma proposta pedagógica que foca uma urgência na educação integral Que envolve os aspectos emocionais, relacionais e cognitivos Uma das PICS adotadas pelo projeto como prática meditativa É Atenção Plena ou Mindfulness Esse tipo de meditação tem sua origem no Budismo E para sua prática é necessário uma atenção total ao momento presente Há vários estudos científicos que comprovam Que a meditação tem sucesso no combate da depressão e ansiedade Independente de crenças religiosas O primeiro estudo científico sobre os benefícios da Mindfulness Foi feito em 1979 pelo professor João Kabat-Zen Da Universidade de Massachusetts Em Boston, nos Estados Unidos Em parceria com o Hospital da Escola de Medicina A meditação contribui na formação humana integral Ao contemplar dimensões de existências invisibilizadas pelos processos educativos Escolares e profissionais Existem vários benefícios na meditação A melhorar a atenção A memória e a prevenção Ajuda a controlar a ansiedade e o estresse Auxilia o combate à depressão Reduz a frequência cardíaca Reduz a hipertensão Aumenta o nível de concentração e foco Melhora a qualidade do sono Reduz os níveis do hormônio do estresse E fortalece o sistema imunológico Proporcionando assim uma melhor aprendizagem Outra prática integrativa contemplada no projeto é o reiki O reiki é uma terapia de imposição de mãos O impulso com equilíbrio energético Que é necessário para o bem-estar físico e mental Estabelecendo a conexão com o cosmos O reiki é um conhecimento ancestral É um saber antigo de outra cultura Essa prática tem uma profunda conexão com o espiritual e com a natureza Há estudos científicos que comprovam que o reiki Reduz o estresse, a depressão e a ansiedade E há resultados positivos tanto em animais quanto em humanos Os estudos científicos têm apontado que o reiki Traz inúmeros benefícios O relaxamento profundo O alívio do estresse e da ansiedade O alívio da dor O alívio da tensão muscular A paz na mente no corpo A recuperação de ferimentos Energia exisa e equilíbrio no corpo E fortalece o sistema imunológico Mas como tudo isso está presente no projeto A seguir vamos apresentar os objetivos A metodologia e os resultados iniciais O projeto tem por objetivo Contribuir para uma formação humana integral Explorando as potencialidades De práticas integrativas e complementares No ambiente escolar Com foco no reiki e na meditação E seus possíveis impactos no processo educativo E também no nível da qualidade de vida e bem-estar de estudantes Com isso, pretende-se auxiliar na redução dos níveis de estresse e ansiedade Como consequenta, a melhoria no bem-estar Na qualidade de vida E nos processos educativos E na aprendizagem dos alunos A vivência do reiki e da meditação Elas serão articuladas com práticas educativas Que estimulem o sentimento e pensar A arte e a cultura Do ponto de vista da metodologia O projeto prevê dez etapas Etapa 1 É o questionário que visa traçar o perfil dos participantes Formar três grupos Os que optarão apenas por meditação Apenas por reiki Os que desejam participar das duas práticas Que são a meditação e o reiki A metodologia também prevê a assinatura Do termo de consentimento livre e esclarecido Onde os participantes Consentem e participam do projeto Bem como o uso de sua imagem Também prevê a elaboração e aplicação De instrumentos de avaliação E de percepção dos participantes Sobre a qualidade de vida e bem-estar Como a realização de grupos focais Para ratificar indicadores identificados nos questionários E promover o aspecto relacional entre os participantes A etapa 5 Propõe a realização de ciclos de formação Abordando as piques meditação e reiki E temas relacionados Na etapa 6 Refere-se a realização do ciclo de vivência Com práticas de reiki E práticas meditativas Fundamentadas na atenção plena Ou mindfulness Além de pesquisas Com fim de revisão bibliográfica Sobre conceitos presentes no projeto E também será feita A análise de resultados Dos instrumentos utilizados Ao final do projeto Será realizado um documentário Com registro da percepção dos participantes Quanto aos prováveis benefícios das piques Na sua vida cotidiana Esse documentário fará parte da devolutiva A comunidade acadêmica dos resultados Finalmente teremos a produção de relatórios Para fim de prestação A Proeste Uma das primeiras ações realizadas Foi a apresentação do projeto A Escola Paceira A Escola Aérea e Professor Joaquim Augusto Noronha Fê Visionada a Zão Na sequência Foi a criação de uma identidade visual Para concorrer O banner A faixa A camiseta O informativo Vídeos e cards Para postagem no Instagram Foi criado em meio institucional Em uma sala No Google Classroom Para servir de repositório Dos materiais do projeto Também foram criados Um canal no YouTube Intitulado de Práticas Integrativas e Complementares E um canal no Instagram Para obter a adesão De servidores e estudantes Foi feito o lançamento Do projeto no campus No dia 3 de 5 de 2022 Que contou com a participação De 95 participantes Ao final foi realizada Uma prática de meditação O lançamento na Escola Paceira Foi realizado em todas as salas Inclusive no turno No dia 4 de 5 de 2022 Com a aplicação Do questionário De identificação pessoal Foi possível observar Que 56 pessoas Se inscreveram 35 do campus de barreiros Sendo 24 estudantes E 11 servidores 22 inscritos Da Escola Paceira Sendo 18 estudantes E 4 servidores E ainda com base Nesse questionário Identificamos que A maioria são mulheres No total de 57 inscritos 38 mulheres E apenas 19 homens O que nos levou A seguinte reflexão Mulheres têm mais interesse Nas temáticas Abordadas no projeto Homem têm mais dificuldade Em reconhecer problemas Como estresse A partir das inscrições Também foi possível Definir os grupos Segundo a opção Das práticas integrativas O Reiki E o Mindfulness Foram 23 estudantes E 8 servidores Apenas o Mindfulness Foram 10 estudantes E 3 servidores Apenas o Reiki 4 estudantes E 2 servidores E a participação Apenas das formações Foram 5 estudantes E 2 servidores O questionário Também levantou Dados sobre A prevalência De relatos De tristeza E depressão De nervosismo E a ser dado Entre os inscritos Nesses dados É possível observar Que 52,38% Dos estudantes Sentem-se tristes E deprimidos Muitas vezes E que 16,67% Sempre apresentam As punição Outro destaque Nesses dados É que 40,48% Dos estudantes Informam que Muitas vezes Sentem-se ansiosos Ou nervosos Enquanto 35,71% Sempre Estão ansiosos Dos negócios Embora Esses indicadores Não sejam Menos impactantes Dos docentes E servidores 53,33% Informam Que muitas vezes Sobem com ansiedade E 6,67% Sempre enfrentam Este problema Esses dados Sugerem Que é urgente Que a escola Reconheça A urgência De pensar Em alternativas Para lidar Com os efeitos De ansiedade E estresse Nos processos Educativos Outro indicador Presente No questionário Foi problemas Referentes Ao sono Importante indicador Do bem-estar Nesse caso Estudantes Problemas do bem-estar E os problemas Pioraram Com a pandemia De maneira geral Os dados Coletados Apontam O quanto A pandemia Influenciou Os aspectos Emocionais De todos 78,78% Dos respondentes O quanto Está na informação De ser E buscar E buscar Preventivamente O que é proposta Deste projeto Outra ação realizada Foi o primeiro ciclo De formação E de vivência O evento Foi realizado Em formato híbrido Nos auditórios Do campus E da escola parceira E no canal Do youtube Foram 126 inscritos 172 estudantes 31 servidores E 23 outros Participantes Importante Estatar Que este formato Possibilitou Uma abrangência Maior Do evento E a corrupção A inscrição Registramos Oito estados Da federação Seis institutos Federais Doze universidades Diversas instituições Educacionais Inclusive No interior Do Pernambuco Espaços De atendimento Terapeuta Entre outras Instruções Ao final Tivemos Uma doença De meditação Também Também foi criado Um grupo De reikianos Voluntários Para a oferta Do reiki solidário Todas as ações Realizadas São algo De um processo De avaliação Contínuo Processual E sistemático Pela equipe Gestora Professores E gestão Da escola Passeira A ideia É monitorar E avaliar As atividades Tendo em vista A proposição De melhoria Do desenvolvimento Das ações A produção E submissão De artigos Acadêmicos Abordando Até mais Tendo estudo E ou O andamento Do projeto É também O critério De avaliação Do projeto A avaliação Também prevê O registro Das atividades Realizadas Por meio Da tomada De imagens Fotografias Exibindo gravações Após O conceitimento Dos participantes Nossos agradecimentos Pela possibilidade De realização Nesse projeto Vão para A Proreitoria De Extensão A ProEsto E Fé A Coordenação De Extensão Do Campus Barreiro E a equipe Gestora Do projeto Aqui estão As referências Utilizadas As referências As referências Obrigado.